Milhões nas costas, ainda dissemos sem temer Essas palavras proibidas que só adultos têm o direito de dizer Eu sou amigo para guardar o que partilhas Amando para saberes que os meus dedos fazem maravilhas Imortaliza esse instante Em que suplicas pelo parágua e não respiras ofegante Entregas-te e ficas à minha mercê E dizes que me odeias só por uma última vez, eu sei E dizes que me odeias só por uma última vez, eu sei Que você é fácil metá-lo Baby, I want you closer I need just a little love Cause you are so fine I love it when you feel me Take me to your place Show me what I never saw Make me feel like Make me feel like I'll make you scream like E quando me diz não ter tempo para ti Enquanto tu dizes que tens saudades Te senti-me dentro de ti Esquece a pose da mulher segura Fala-me de homens com quem tiveste Conta-me em pormenor As tuas aventuras Esquece os dissabores Fala-me de amor Hoje eu e tu somos santos e pecadores Eu abro o jogo, ponho as cartas na mesa Escuridão é para quem ama Comigo é sempre luz acesa Desfruta como se fosse a última ceia E bate-me e insulta-me Como se decorresse ódio nas veias Porque este é o nosso karma Fingir que não nos queremos Depois de termos odiseios da carne Nem tu sabes, sou amante ou amigo Despreza-me e rejeita-me como se não quisesses nada comigo E toca-me como se esta fosse a última vez E diz que me odeias só uma última vez Baby, I want you close I need just a little love Cause you are so fine I love you when you feel me Take me to your place Show me what I never saw Make me feel alive Make me feel alive I'll make you scream like I'm so alive 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 O que é isso? E aí 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 E aí